Olá pessoal, eu sou o Drugs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator para um voo que eu acho que promete ser bem interessante. Vamos ter aqui a nuance de ser um voo noturno, que a maior parte é noturno, que acaba por... não dá para ver tanto as vistas, mas promete ser interessante. Estamos aqui num avião de... quantas? Spirit of Australia. Vocês já sabem onde é que a gente está? Onde a gente vai? Vamos para a Austrália neste caso, perna número 30 da Tour das Olimpíadas da Ivao Internacional. Hong Kong International Airport, onde estamos neste momento, até Darwin, bem lá no norte da Austrália. Mesmo assim um voo de 2.302 milhas náuticas, cerca de 5 horas e pouco. E promete ser um voo bem interessante aqui pelas Oceanias. Está o sol a pôr-se aqui em Hong Kong. Vamos tentar apanhar aqui uma Golden Hour aqui no nosso 787-900 Dreamliner. Motores da General Electric. Este avião é espetacular. Eu gosto imenso da Horizon Simulation. Deixa-nos ir. Vamos lá então, porque eu acho que vai ser bem interessante este voo. E por isso, deixem-se ficar por aí. Já sabem que eu gosto muito deste avião. Vamos lá preparar. Na verdade, não há assim muitas coisas para preparar, porque... É melhor... Ah, estamos em Golden Dark, não é? Mas temos de ligar para já aqui a Sternal Power. Vamos tratar disso. Ora, uma, duas e três. Está. Bateria. Perfeito. Vamos alinhar aqui o GPS. Agora temos de fazer aqui algumas coisas. Por aqui um bocadinho de luz. Um bocadinho de Master Brightness aqui a aumentar. Overhead Panel aqui a luz, naturalmente. Sitwells on. Luz de navegação. Pode ser o logotipo também, que está a ficar de noite também. E para já ainda faltam aqui. Para já ainda faltam mais algumas coisas. Para aqui esta Power. Emergency Lights já estão ligadas. Está tudo muito bem. Está, sim senhora. Não preciso mexer. Para já está tudo ok. Não preciso mexer em mais nada. Sitwells on. Está tudo bem. Agora só depois eu vou ter que andar aqui a mexer aqui nos... Nas luzes e não sei o quê. Dá sempre um bocadinho de trabalho, mas... Aliás, eu até posso já fazer aqui um bocadinho disso. Ora, nomeadamente estas luzes. E aqui embaixo, nomeadamente estas luzes. Aqui não é bem. Deixa eu ver onde é que é. É aqui. É neste baixo. Dá sempre um bocadinho de trabalho isto. Não é fácil, mas... Depois de pôr também. Não tem muito o que saber. Ah, está. Perfeito. Depois, vamos diminuir aqui o brilho também nos ecrãs. Aqui rapidinho, enquanto aqui estamos. Ora, aí está. Baixa-se bem, mas dá sempre um bocadinho de trabalho fazer estas coisas todas. Não, esta na verdade está bem assim. Não quero esta luz aqui. Esta está bom assim. Perfeito. Agora, os ecrãs com menos brilho, conforme tínhamos visto. Está. E ali daquele lado a mesma coisa. Tirar só isto aqui e tirar isto aqui. Vamos preparar aqui isto. Ora, quero só a luz ali, mas os ecrãs quero bem menos luz. Não preciso de tanta luz aqui, assim. Dá sempre um bocadinho de trabalho isto tudo, mas faz parte. É assim mesmo. Tá. E agora, estes ecrãs com menos brilho também, se não me engano, é... Assim aqui. Vamos já preparar isto. Mas eu creio que sim, exatamente. Agora estou com menos brilho aqui. Isto já tratamos. E aqui... Com a air shield, eu não sei se quero. Acho que é... Ah, ok. É isto. É que quero assim. Sim, senhora. Mais brilho aqui. Assim. Não preciso aqui muito... E estavam assim. Pronto. Perfeito. Continuando. Próxima atmosférica local, 1-0-0-6, em Hector Pascal. Lá está. Isto é sempre uma coisa para MC, porém, em Instas of Mercury. Vamos para a nossa altitude cruzeiro, que eu creio que é 4-1-0, mas eu já vou confirmar. Para já vamos por aqui 4-1-0 provisoriamente. Vamos continuar a preparar o nosso voo. Ora, data load... Não, não é aqui. Peço desculpa. Initialize flight. Eu também acho que não faz grande diferença este Initialize flight aqui. Mas pronto. A gente faz na mesma. Continuando. Vamos aqui. Position Init. Aliás, antes disso, vamos preparar o nosso avião, que é em Init Index Settings Weight & Balance Set from OFP. Ora, aí está. Direitinho. Número de passageiros. Sim, senhora. De hoje não temos muitos. 21 e 14 apenas. Completa. Tá. Pronto. Já temos o avião configuradinho em termos de peso, etc. Vamos agora. Ora. Ident position in it. Agora sim. O nosso aeroporto de referência hoje. Estamos no Victor Hotel, Hotel, Hotel. Tá. E na verdade, já temos o GPS alinhado. Portanto, não podemos fazer nada aqui. Rota. Até podemos fazer clear desta bocaria toda. Ora. Tirar isto. Está. Route request. Está. Vamos estarmos aqui a requerer então aqui a rota que nos leva desde Hong Kong, onde estamos até Darwin, na Austrália. Nível 410, conforme tínhamos confirmado. Nós somos o Quantas 231. Vamos pôr-nos deste lado. Ora. Vamos esperar que isto faça loading. É uma rota relativamente longa. Ora. Exec. Perfeito. Hoje vamos partir da pista... Ora. Vamos a ver aqui. Acho que tem que fazer aqui o... Ora. Hoje vamos partir da pista 2.5 da esquerda. O que não é habitual. Normalmente é a pista contrária aqui em Hong Kong. Mas é que está ativa neste momento devido aos ventos até. 2.5 da esquerda. Perfeito. Departure então. Vamos pôr no ILS aqui da 2.5 da esquerda. E vamos partir na Ocean 2 Bravo. Ora. Aqui está. Perfeito. Arrival. Temos previsto ILS Zulu da pista 2.9. Isto tem transição. A gente vê aqui no Navigraf também, não é? Já que tenho aqui. Pena. Aqui não tenho o S-Lonely Flight Bag deste avião. Não é grande coisa. Mas pronto. Vamos olhar aqui. Isto vou fazer loading. É uma seca. Temos transição lá. Par e ILS Zulu da pista 2.9. A ANUPA 1 Alpha. Transição lá. Par. A ANUPA 1 Alpha. Está aqui tudo. Sim senhora. exec. Pronto. Temos a rota colocada. Vamos só verificar se está aqui tudo nos conformes. Se eu conseguir, não é? Eu quero meter aqui o modo plano. Onde é que está. Já não me lembro aqui de cor. Vê se eu me lembro estas coisas. Outra coisa que eu quero fazer é pôr assim. Que eu prefiro. eu ia jurar que dava para pôr em plano mas claramente não dá bem não é não dá dá de certeza porque já não me tô lembrado né que é pronto mas eu tenho a rota correta para o lags eu tenho a rota deita não dá para ver assim era mas já não me lembro eu vou dar uma branca já não lembro como é que eu ponho aqui o plano no bem não interessa não me lembro não faz mal também radar de trilogia tráfego tá perfeito mas a rota tá correta nós também não fizemos nenhuma nenhuma coisa que me parece a suspeita aqui continuando inicialização então eu acho que eu aqui posso fazer aqui o que é deixa eu ver se eu afilho oito resta reservas hoje quanto é que a gente tem vamos ter que olhar aqui para a carta de novo e hoje de reservas temos uma hora 7.0 certinho ali e não dá para fazer a performance in it request engraçado e cost index hoje temos 131 a ordem da falta de limita aqui não precisamos de colocar nada take-off muito bem ora bem aqui outside temperature neste momento estão 30 graus aqui em Hong Kong vai ver aqui no ecrão lá no metade temos vento na pista, 2109 nós, vamos colocar, 2109 nós, perfeito, assim sendo, vamos pedir aqui o take-off data, performance, copy FMC data, 25 da esquerda, já está, pista está seca, thrust optimum, flap config optimum, anti-ice off, não, não falta, ele já consegue calcular, perfeito, agora aí está, send output, acho que até consegue passar aqui o output, não consegue, accept, olha aí, espetáculo, só por ali o trim, está, perfeito, qual é a nossa velocidade de referência de 150? Vamos lá na cara aqui, os 150, está, já isto já está, agora, VNave, Climb Forecast, isto é interessante, porque este avião dá para pôr o Forecast Request, e já agora, vamos ver, eu vou apagar aqui, porque o Navigraph no simulador é um bocadinho mais lento, altitude de transição aqui, 9000 pés, vamos colocar aqui os 9000 pés, ali de altitude de transição, só vou dar aqui, loading aqui dos ventos, está, e vamos pôr ali os 9000 pés, está, perfeito, e agora, para descer, descente, temos o Forecast, vamos dar aqui, load também, perfeito, e vamos olhar aqui para a pressão atmosférica, transição level 110, ok, muito bem, vamos pôr aqui o 110, está, perfeito, agora, entretanto, enquanto está tudo a vazio, ver, temos de ligar a APU, que ainda não fizemos, a APU start, está, e agora, vamos só pôr aqui os fixes de Hong Kong, e depois talvez os fixes de, vou pôr aqui que se lixo, e depois os fixes de Darwin, epa, isto vai ser sempre assim, cada vez que carregar o RAID do Navigraph, agora bem, vamos ver aqui o SID, aqui de Hong Kong, temos aeroporto 220 e 275, muito bem, então, a gente chegando aqui, vamos pôr aqui deste lado, ó, boa, agora aí está, temos aeroporto, ora vê, HHH, temos 220 que equivale a recíproca 040 barra 25, e temos 25, e temos 25, que equivale a 095 barra 25, tá, perfeito, next page, vamos ver como é que estamos em Darwin, espera bem, que Darwin seja plano, lá o sítio, eu gostava também de mexer nesta barra, mas nem isso consigo, não está fácil, Darwin, o que é que a gente tem? Tem um monte de coisas, ok, vamos lá trabalhar então, VOR de alta novembro, vai aparecer um monte deles, aposto, por acaso não, só tenho dois, Darwin, ok, temos bearing 270, que equivale a 090 de recíproca, isto é fácil, ué, 090 barra 25, e vamos pôr ali, também não é assim tão difícil quanto isso, 070 recíproca 250, e vamos pôr este raio de 10 milhas aqui à volta, muito bem, Tá, ok, estamos bem, estamos na posição, vamos ligar aqui a setinha dos moving maps, estamos na posição CR31, hoje o nosso táxi é super simples, fazemos pushback aqui para leste, e depois viramos no Hotel 8 e Jolito 11 para a pista, enfim, mais simples do que isto, é impossível, vamos lá então, preparar então aqui o nosso táxi, eu creio que não preciso fazer aqui muita coisa, beleza, vamos só verificar, ora, vamos lá, ligar aqui, as hidraulics, primary, tá, anti-ice, tá, em auto, aqui o dom podemos desligar, fuel pumps, claro, eu não tenho a certeza se vamos poder ter que ligar todas, estas centrais não, porque não precisamos desse combustível todo, tá, estamos prontos então para arrancar, não é verdade? Deixa-me só verificar se podemos fazer alguma coisa aqui, menu, ora, doors, está tudo desligido, desligado, está, sim, senhora, estamos prontos para arrancar, vamos lá então, beacon, vamos lá, então, vou fazer pushback aqui, não há mais de um avião aqui no aeroporto, deixe-me só confirmar, nem controlo aéreo, não senhora, nem ninguém para aterrar, siga, não precisamos fazer nada, desligar o parking brake, plan pushback, Ah, falta fazer uma coisa, mas eu já trato disso enquanto o avião está a fazer pushback, vamos lá, está, start pushback, motor da direita e da esquerda em sequência, da ignição ligada, deixa eu ver se ele liga, automaticamente aqui em cima, não, não ligou, pensei aqui a ligar, engine start da direita, vai cá assim, e siga, motor da direita e depois motor da esquerda, siga, aqui, vamos deixar aqui, arvhf, não, não é isto que eu quero, armenu, vamos para a página do transponder, exatamente, aqui não dá para mudar, portanto vai ficar enorme, o tic a citar, código transponder 2000, portanto mantém-se os 2000, vamos pôr o menu das frequências, está bom, agora vamos pôr aqui, take off, tá, e agora o que eu quero fazer aqui, ainda me falta fazer, é as checklists, não é, que eu gosto de fazer override às checklists, portanto vamos tratar isto agora, se conseguir, então, será que é assim, ah, peraí, hoje, hoje não está fácil, ok, é assim, eu quero assim, mas agora eu quero checklists, não me aparecem, então vai ter que ser assim, espera aí, eu resolvo já isso, checklists, pronto, tá, vamos lá, checklist override, já sabem que eu gosto de fazer override das checklists todas, só porque, opa, eu não costumo usar checklists, portanto eu vou usar override, que é para ele não me chatear nada de checklists aqui, para before taxi, flaps, for take off, after take off, descent, approach, landing, shutdown, e finalmente secure, tá, pronto, a checklist foi as tratadas, exit menu, vamos voltar para aqui, e vamos mudar, então assim, está perfeito, é isto que eu queria, ora, tá, e agora motor número 1, tá, enquanto estamos a fazer isto, flaps 5, e o nosso trim hoje é de 6.0, vamos fazer, pôr aqui o trim direitinho, estão a ver ali, flat characters, então, autofrust armado, L-nav, e V-nav, claro, ligar aqui o HUD, como é óbvio, vamos por um bocadinho menos brilho, porque isto, naturalmente, sendo um voo noturno, não preciso de tanto brilho aqui no meu HUD, também não precisava ter tão poucos frames, por segundo, estou com uma péssima, péssima performance, mas pronto, vamos só pôr aqui no runway heading, da pista, era 254, está a olhar aqui no ecralar, já vos vou explicar, porque é que eu queria pôr aqui 254, olha só, agora é que ele conseguiu ligar os flaps, muito bem, 254, eu vi onde está na salzinha, mas eu já trato disso, cabe-se por isto ser ligeiramente a descer, ligar aqui as luzes de taxi e de runway, na verdade, vamos já ligar aqui as luzes todas e o strobe, porque vamos partir dentro de em breve, isto é muito simples, este taxi APU off, falta-me alguma coisa aqui, paques ligados, claro, está, acho que estamos prontos, não é? não acho que não me falta nada, reject a take off aqui, claro, falta sempre alguma coisa, eu não quero ligar o parking break, porque às vezes ele complica a larga, com o parking break, portanto, eu estou aqui a evitar ligar o parking break, vamos ligar só a música, para curtirmos agora a nossa saída, curva à direita então, aqui conforme tínhamos verificado, vamos olhar aqui novamente, aqui para a carta muito rápido, para partirmos, para perceber o que é que temos que fazer aqui, em Hong Kong, portanto, estamos a sair aqui da posição, é pá, chatíssimo fazer loading, esta porcaria toda, eu tenho que andar aqui, a fazer aqui malabarismo, bem, saindo aqui da posição que estamos neste momento, eu agradecia que isto não estivesse aqui, exato, Hotel 8, Hotel Juliet 11, pista 2, 5 à esquerda, portanto, isso está muito fácil, agora, depois da nossa partida, se pudeste fazer o final, por favor, por favor, temos que, ter, mínimo, 205, mas, 230 até o Ramsey, portanto, algumas questões aqui de velocidade, e abaixo de 5 mil pés, para fazer a curva daqui no ponto Pron, e depois, depois do Pron, basicamente, voltamos para trás, temos que estar acima de 1,40 no Trout, isto tem nomes de quê? De peixes, Ocean Trout, Tuna, Ramsey, Pron, vamos para o ponto Truta, ponto Atum, Ocean, muito interessante estes nomes, mesmo à inglesa, lá está o Hong Kong, era uma cidade inglesa, portanto, curva à esquerda, depois ali, depois do ponto Pron, portanto, já sabemos o que temos que fazer aqui, não tem nada a saber, vamos lá então, para a Artir, já vamos apenhar mesmo aqui, um pôr-de-sol, aqui em Hong Kong, agora bem, sempre em frente e tração à pista, agora, espetáculo aqui, a nossa maquineta, as câmaras aqui não são grande coisa, vamos ter que aceitar esta, que é a única assim, mais ou menos decente, vamos lá então, Cabin Cruz, it's for departure, está aqui a pista, à nossa frente, e está aqui o transponder, está aqui, não, mas vai estar aqui agora, o transponder ligado, onde é que ele está, está aqui, está, está perfeito, está tudo em ordem, não está, está tudo ligado, está sim senhora, siga, vamos fazer aqui, uma partida lançada, ligar o cronómetro, olha aí, que espetáculo, mesmo aqui no Porto de Sol, take off rest, rotate, get up, agora bem, vamos tentar, aqui já sabem, parece um jogo computador, vamos tentar apanhar aquela bolinha, basicamente, com o nosso, basicamente, o nosso ângulo de ataque, versus o V-Nave, o V-Nave agora está-nos a mandar, descer um bocadinho mais devagar, vamos lá tratar disso, agora aí está, perfeito, olha que lindíssimo, este Porto de Sol, olha aqui, em direção a Macau, aqui com a ponte da Hong Kong, Macau, com o Porto de Sol ali na frente, está muito bonito assim, este Porto de Sol, vamos lá, tentar manter aqui, para já, vou manual, estamos muito bem assim, vamos nos manter, abaixo dos tais, melhor, temos de manter, mínimo, 205 e 230, até ao, até ao, ponto, Ramsey, eu não sei, porque é que ele está a manter, os tais 205, eu queria que ele mantive, na verdade, eu até quero que ele vá, para os 230, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui nós, vamos mudar aqui isto, que eu quero 230, que era a tal velocidade, que ele, queria, que ele permitia colocar, portanto, diminuir aqui o ângulo de ataque, eu lembro, na verdade, eu tenho que estar a 205, portanto, convém, despachar aqui um bocadinho, o avião está com, está com muita vontade, de subir, não sei porquê, vou fazer aqui um bocadinho de trim, porque isto, apesar que ele, justamente, este avião tem trim automático, mas, está aqui, bem, flaps 1, mas é, speed jack, ele está aqui com uns quesitices, ai, temos que manter o máximo de 200, caramba, e de 5 mil pés, não é, eu esqueci-me, portanto, estamos bem aqui, calma, vocês viram que eu fiz isto, porquê, porque eu estava ali a subir, acima dos 5 mil, coisa que eu não queria, estava com algumas dificuldades, então eu meti o autopilot, muito rapidamente, porque estava a ficar assim, um bocadinho dramático, agora sim, podemos continuar a subir, depois daqui do ponto prone, mas temos que manter os 230, no derrame-se, que é o que vamos fazer, e depois, vamos ter a velocidade direita, um bocadinho confusa, aqui esta partida, um bocadinho, atrapalhona até, diga-se de passagem, mas pronto, é o que é, estamos para já, desligar aqui, estas luzes, não precisamos, e podemos apreciar, aqui a nossa saída, aqui do Umcom, olha aí, desligar o cordómetro, já não precisamos também, ora bem, a altitude de transição aqui, eram 9 mil pés, e na falta, bastante, podemos continuar tranquilos, está-nos a dar insuffiscent fuel, mas isto já é conhecido, este detalhe aqui, do insuffiscent fuel, ele depois, ele fica direito, ao final de um tempo, começa a perceber, que conseguimos ter, o fio suficiente, ora bem, a atmosférica standard, está, e aqui também, está, passamos os, os 9 mil pés, aqui temos que manter, a velocidade, até o ponto de rame, de 230, não vale a pena, estar aqui a, a aumentar a velocidade, porque é assim mesmo, e naquele ponto, rame-se ali, conforme aliás, temos aqui na carta, há 230, mas depois, aí estamos à vontade, temos de estar acima de um 4-0, no truta, no ponto truta, mas isso, acho que é garantido, porque já vamos quase passar aqui, já estamos de um 2-0, um 2-4-0, que será, com certeza, cumprido, autobrake, já está em off, muito bem, e agora, podemos continuar, para a nossa altitude, cruzeiro, qual é que é a altitude, cruzeiro ideal, deixa eu olhar aqui, para caso, optimal, 388, máximo 407, engraçado, mas vamos para 4-1-0, logo direto, mas está tudo bem, ele também, ele vai, ele entretanto, perde bastante combustível, e acabamos por poder, voar a 4-1-0, sem problema nenhum, mais uma curva à esquerda, só tenho pena, da performance, não estar assim, muito famosa, mas, ela vai melhorar, agora sim, desta região, com certeza, vamos para uma região, que eu tenho menos aeroportos, chamemos-lhe assim, e acaba por, não se ania, etc, acaba por facilitar, bastante, nesse aspecto, passamos o ponto Ramsey, o que significa, que eu também, já não quero, pôr aqui a velocidade, o avião, já pode subir à vontade, à vontade, speed check, flap zero, não precisamos aqui, disto, apesar de dar um jeitaço, aquele lado, tenho que admitir, agora sim, vamos ganhar, bastante velocidade, já estamos acima de 1-4-0, portanto, podemos passar o ponto truta, na verdade, já passamos o ponto truta, não, vamos para o tuna, vamos para o atum, para já atum, depois truta, eu quero ir aqui, onde é que eu carreguei, foi aqui, ok, já está, é o ponto de atum, e depois vamos para o ponto truta, muito bem, agora vamos ganhar velocidade, e vamos continuar a subir, sem problema nenhum, é o nosso nível 4-1-0, nível limpar, e é o único nível neste voo, agora está, vou continuar aqui a subir, o resto aqui para cima, vamos só verificar, mas eu creio que temos tudo nos conformes, não está nada desligado, está tudo tranquilo, exatamente, os logotipos também desligamos, mas é assim mesmo, está bom, não temos que mexer aqui em mais nada, talvez tirar aqui este, eu acho que tenho, na verdade, não é bem luz, aqui é mais a luz do sol, que está aqui do nosso lado direito, olha aí, espetáculo, ainda pegamos aqui um pouquinho de sol, espetáculo, lá para o fundo, muito bem, está ótimo assim, aqui menos brilho daquele lado, não precisamos, pronto, agora é, é apreciar aqui um bocadinho, a nossa, a nossa, o nosso voo, hoje vamos voar então aqui, desde Hong Kong, voo de cerca de 5 horas, aqui, vamos sair aqui do setor de Hong Kong, em direção ao setor, setor de Manila, vamos voar aqui basicamente ao oeste das Filipinas, quase todas, depois aqui, basicamente pela Indonésia, alguns aqui no meio destas ilhas da Indonésia, vamos passar bem perto, Timor-Leste, aqui a leste, e depois atracamos aqui em Darwin, para já previsto, pista 2-9 em Darwin, que temos ventos do quadrante, eu nem vos mostrei os ventos, realmente, nós partimos com ventos, do quadrante oeste, aqui em Hong Kong, bem fracos, bem fracos não, 9-9, não é algum vento, 30 graus de temperatura, mas enfim, um tempo bastante penigno, muito parecido, mas na verdade, parecidíssimo aqui em Darwin, na Austrália, 2-8-0-5, não é para a velocidade desnecessária, 2-8-0-5 nós, sem qualquer nuvem, também 30 graus, 1-9-9-QNH, portanto, conexões bem parecidas nos dois, nos dois sítios, mas vamos ver como é que, como é que a gente se safa aqui a chegar, a chegar à Oceania, mas lá vamos aterrar de noite, provavelmente, porque só neste momento, 7h30 da tarde em Darwin, portanto, vamos aterrar de lá para as, 1h da manhã, meia-noite, 1h da manhã lá em Darwin, portanto, perfeitamente a noite, vocês podem ver, está a noite ser realmente, mas é o que é, é assim mesmo, vai ser um bom noturno, mas caros, eu vou pausar o vídeo por agora, a gente volta mais para a frente, com mais novidades sobre este voo, até já. Está bem pessoal, voltamos para o nosso habitual briefing intermédio, do nosso voo, na verdade, hoje, sendo um voo de 5 horas, provavelmente vai ter imensos briefings intermédios, neste momento, vocês pouco veem, veem só basicamente aqui, o sol escuro e algumas estrelas, e também ali o beacon e o strobo ali a bombar, do nosso avião, porque estamos neste momento a sobrevoar, a zona aqui do mar da China, diria eu, podemos até olhar aqui para o mapa do EBAI, o nosso avião aqui da Quantas, e estamos aqui calmamente a passar ao largo, a oeste das Filipinas, em direção a Darwin, na Austrália. Nível de voo 410, temos vento cruzado neste momento, estamos a passar mais ou menos a linha do Equador, não, a linha do Equador é um bocadinho mais abaixo, estamos a norte do Equador. São neste momento 11h17 UTC, dia 29 de setembro de 2024, já passou uma hora e quatro, este é muito bom ter isto aqui tudo, dá para perceber a nossa frequência, dá para ver o nosso código transponder, dá para ver o nosso callsign, quantas 231 hoje, 231 heavy, porque somos um avião pesado, enfim, eu gosto muito deste avião, por ter estas informações todas aqui, muito, todas direitinhas, e, isso é fantástico. Muito bem, de resto, então, como eu disse, estamos em direção a Dário, não há controleiro, nem eu prevejo que vá haver controleiro até ao final deste voo, é assim mesmo, portanto, nesse aspecto, não há assim muito a fazer, de resto, estamos aqui bem tranquilos, no nosso nível, na nossa altitude, tranquilos, porque também, podemos olhar aqui para Cruze, neste momento, ótimo 395, mas o máximo já é 423, este avião pode voar imensamente alto, é limpar a nossa velocidade, micelão mesmo, Mach.8.5, é muito rápido, dá-nos aqui um ground speed 487, enfim, neste momento, como o vento está de lado, acaba por ground speed ser igual ao true airspeed, por causa mesmo de, dessa questão. Previsão de aterragem, neste momento, temos em Darwin 15 e 19 Zulu, ou seja, em Darwin, não sei, só neste momento 8 e meia, ora 15 e 19 Zulu, time in Darwin, deixa-me ver aqui, ora bem, bom, e agora está aí a, foguetada, que está a festa aqui na zona, eu queria saber, mas pronto, realmente não sei como, eu sei, também falta mais 4 horas e pouco de voo, neste momento são, se ouvirem foguetes, é porque está a mesmo festa lá fora hoje, temos 15 e 19, que dá, são neste momento lá, 20, ai, peço desculpa, que horas são em Darwin, são neste momento, 21 horas e 5, ah, peraí, ah, são em 50, olha que engraçado, então, depois que a hora lá, é, é em meias horas de diferença, portanto, são neste momento, 20 e 50 em Darwin, mais 4 horas, mais ou menos, diria, diria, dá-nos mais ou menos um voo, de, vamos aterrar, mais 4 horas, 20 e 50, também noito e 50, a hora local, mais ou menos, porra, custou a voar esta conta, mas realmente, uma cofotada lá fora, não sei se vocês conseguem ouvir, acaba por me atrapalhar aqui um bocadinho, o pensamento, de resto, acho que é isso, acho que não vamos apanhar assim, vamos ver como é que vamos estar, em termos de condições meteorológicas, é mais fácil até ver aqui, se eu ligar aqui o weather, se eu lhe cedo isso por ligar, que não quis ligar, agora sim o weather, ao nível de voo 410, ora aí está, que é o nosso nível de voo hoje, 410, ora aí está, temos aqui vários layers, que eu ativei, mas eu vou até, ora bem, temos o layer de turbulência, eu vou tirá-lo para já, e qual é este aqui, ok, este é o das trovoadas, e temos o jet stream, trovoadas, estamos aqui ao largo de algumas trovoadas, vamos agora até passar, no meio de uma, apesar que o meu radar de meteorologia, que está ligado, não me deteta rigorosamente nada, em termos de trovoada, ou de chuva pelo menos, mas funciona, o radar de meteorologia é aqui, mas realmente não está a detetar, vamos passar aqui ao largo, aqui de uma grande trovoada, e aqui está muito mal, mas depois, até cá abaixo, acho que poderíamos apanhar aqui qualquer coisa, vamos a ver, mas a partida não, depois, jet stream, bem, eu tenho jet stream, para vocês repararem, o jet stream, enfim, não vou, como nós sabemos, é nas latitudes médias, portanto, não vamos apanhar qualquer jet stream, ainda o vento vai ser sempre relativamente fraco, como está neste momento, 18 nós, portanto, isto aqui é perfeitamente standard, e não vamos apanhar grande vento nesta altitude, para o nosso voo, finalmente, aí sim, turbulência, parece que podemos apanhar qualquer coisa, apesar que, interessantemente, não temos aqui, é, a turbulência, mas há de ser média, não é, se olharmos para aqui, ora, é, seria, eu diria que muita turbulência, é cá aqui para o Laranja, temos previsão aqui de alguma turbulência, para aqui a fora, enfim, se voássemos nesta região, aí sim, aqui, alguma turbulência, mas nada, assim de muito extraordinário, e cá para baixo, completamente tranquilo, turbulência, para já, sinceramente, acho que não vamos ter grande estresse, aqui no nosso voo, muito bem, assim sendo, não havendo estresses, voltamos mais para a frente, com mais novidades, até já. Ok pessoal, voltamos para mais um briefing intermédio do nosso voo, continuamos no nível 410, neste momento, já passaram cerca de 3 horas e 18 minutos de voo, são 13 e 31 UTC, locais neste momento, eu não, por acaso não diz aqui, não faço ideia, mas também posso dizer que são neste momento, em, hora 22, são neste momento, 11 da noite em Darwin, lá está, tem este fuso horário, com uma meia hora, ali a meia, são 11 da noite em Darwin, vamos aterrar daqui a cerca de uma hora e pouco, creio eu, ora bem, previsto uma aterragem 15 e 18 Zulu, portanto, daqui a cerca de, não, ainda um bocadinho mais do que isso, uma hora e, uma hora e, uma hora e 40, uma hora e 50, mais ou menos, para aterrarmos, continuamos com este vento do nosso, da nossa esquerda, do Codante Leste, mas muito, muito, um vento muito, muito tranquilo, aliás, se olharmos aqui para a nossa rota, eu até vou pôr aqui o Navigrafo agora, estamos, vou sobrevoar aqui as várias ilhas da Indonésia, creio eu, no setor de Pandang, e, eu creio que passamos o Equador, há pouquíssimo tempo, se não estou em Erro, Singapura, que está aqui nesta, aliás, basta ver assim aqui, que eu consigo aqui, se calhar, por acaso não consigo, porque eu não tenho, aqui uma layer com as, é, mas não faz mal, não contém aqui a layer com a, com a latitude, mas sim, eu creio que já passamos o Equador, na verdade é fácil de ver, eu tenho aqui este ponto, e lá está, a coordenada já é a Sul, 0,021 praticamente, ou seja, estamos a passar, neste momento, a linha do Equador, já em direção à Amisfério Sul, em direção a Darwin, neste momento, em condições atmosféricas, em Darwin, temos vento do quadrante, noroeste, 28 graus de temperatura, que é NH 1012, e com pouco vento, e poucas nuvens, portanto um tempo, bem, bem tranquilo, que eu creio que não se prevê, que vá mudar grande coisa, nas próximas horas, eu vou só ver, onde é que eles andam a aterrar, na vida real, em Darwin, ora, se eu puser aqui, o IPDN, onde é que eles aterraram, o último avião, olha, nem de propósito, temos aqui um avião a aterrar, agora mesmo, na pista 2-9, onde a gente prevê a aterrar, em Darwin, portanto, assim sendo, com previsão de aterragem, na pista 2-9, em Darwin, vamos fazer a aproximação, a ANUPA 1-α, portanto, por aqui a fora, por aqui, e depois, isto está para as duas pistas, na verdade, esta aproximação, mas depois, com curva à esquerda, aqui à direita, aqui no táctico, e voltar para trás, para a aproximação, por ILS Zulu, da pista 2-9, e depois lá, é muito fácil, eu creio que, fácil, salvo seja, onde é que está o, o apron, será que é aqui, terminal, Air Transport, apron, exatamente, a gente provavelmente sai aqui na Bravo 2, e vamos por aqui a fora, bem, também, muito simples, aqui na Bravo 2, e depois, sei lá, vamos para a posição 3 aqui, mesmo aqui no meio, onde a quanta está, na verdade, será que, será que está para, cabe aqui tudo aviões grandes, provavelmente não, vamos para a 3 na mesma, e não faz mal, siga, a andar, a não ser que eu consiga perceber aqui, aquela posição número 1 ali, esta número 1 parece maior, parece dar para aviões um bocadinho maiores, ok, vamos para a posição número 1, que é capaz de dar para aviões do nosso tamanho, mas, mas muito simples, como vocês podem ver, a gente sai, sai logo aqui na Bravo 2, ou então se fomos mais para a frente, saímos aqui mais à frente, e voltamos para trás, portanto, em termos de táxi aqui em Darwin, bastante simples, de resto é isso, não há assim muito mais para fazer, não temos controle aéreo aqui nesta região, é um voo noturno, pouco, se vê se, a gente vê aqui alguma coisa assim, deixa-me ver se conseguimos ver, por exemplo aqui a lua, ou assim, mas o que é que estamos numa noite sem luar, daí apenas conseguimos ver as estrelas, eu aqui no hemisfério sul, ou no Equador, já não sei identificar tão facilmente, onde é que andam as estrelas, mas é isso mesmo, cá estamos, pronto, de resto, bem tranquilo aqui o nosso voo, é continuar aqui a seguir com calma, e mais para a frente, a que horas é que eu estou a prever, a terrar, não, começar a descer, descente, não diz aqui, onde é que está o top of descente, já não lembro onde é que é de cor, onde é que diz aqui neste avião, por acaso, não vê nada, pensei que seria aqui no descente, dizia qualquer coisa, mas não nos está a dizer, quando é que vamos começar a descer, bem, não interessa, qualquer forma, a gente pode continuar, continuar a dizer-nos que estamos com esse um fish and fuel, não se preocupem, vocês vão ver que temos combustível mais do que suficiente, para aterrar em Darwin, e vamos conseguir aterrar sempre pelo Ninguí, com combustível, e naquela altura já, para aterrar, já nos vai indicar que temos combustível suficiente, não sei porquê, não sei se é o cálculo que é mal feito, ou o que é que seja, mas temos sempre combustível, e eu não sei porquê, assumo que não, mas é o que é, muito bem, voltamos mais para a frente, com mais novidades sobre este voo, até já, ok pessoal, voltamos, e voltamos já bem próximos aqui da costa australiana, apesar que ainda não vemos rigorosamente lá para baixo, nem, ok, aqui de lá já vemos qualquer coisinha ali no fundo, da costa australiana, este porque nós temos o nosso top of the sand, daqui a cerca de, não é Fado, não é preciso ver cerca, posso ver, acho 15 e 1 Zulo, sou neste momento 14, 58 Zulo, portanto, eu diria que, daqui a 3 minutos, mais ou menos, começamos a descer ali, para logo a seguir ao ponto da Nupa, que incidentalmente, é o ponto de início deste Star, portanto, vamos começar a descer exatamente ali no Star, ora bem, nós vimos por aqui abaixo, pelo a Nupa, um alfa da pista 28, 29, peço desculpa, a altitude mínimo, não diz nada, só diz 1600, portanto, a gente pode basicamente já colocar até aqui 1600, para ser honesto, isto assumindo que, deixa-me só verificar, que o LS, ah não, é 3000 pés, então não é que vem aqueles 1600 ali, bem, temos de estar acima de um 30 ali no Epidam, portanto, se calhar o que eu vou fazer, é que eu vou pôr aqui um 30, um 30.0, agora, um 30.0, tá, perfeito, o avião vai começar a descer, no nosso top of the sand, como seria de esperar, ainda nos diz o insufficient fuel, o que me deixa, não me vai dizer, vou dizer que me deixa preocupado, mas enfim, estamos com 7.3 kg, mas temos mais do combustível agora, para chegar, agora que só vamos descer, em desigida, obviamente, gastamos menos combustível, eu creio que não dá para colocar exatamente, performance para landing, não dá, portanto, como não dá, ainda não existe essa opção, depois vamos ter que ver isso no SimBrief, mas a gente já trata disso, sem stress, para já, vamos começar a descer, já sabem, vamos fazer aqui, Anupa 1 Alpha, Arrival, a partir do Anupa, depois põe-se o Dag e o Dudu, só com esta restrição, um 30 no Epidam, só em traspas, temos 250 abaixo dos 10 mil pés, o habitual, não é? E depois 230 nós, ali no Dakti, portanto, é uma descida relativamente, tranquila, e sem grandes subsaltos, não é a mais rápida, que obviamente seria a mais rápida, se aterrássemos na outra direção, mas, enfim, também não é horrível, ora bem, e vamos lá começar a descer agora, passamos o ponto, ora aí está, e perfeito, começar aqui a descida, até perdemos um bocadinho, parece que começou a descer um bocadinho atrasado, já vamos recuperar, não tem problema, mas ainda assim, um bocado desnecessário este atraso, mas pronto, vamos já por aqui, o HUD display, também para podermos ver aqui no nosso HUD, vamos começar então aqui a preparar o nosso avião, na verdade, não vou pôr já já, porque temos que fazer aqui algumas coisas, olhando aqui para a carta, pessoal, eu podia abrir aqui, mas aqui isto laga muito, eu prefiro olhar para aqui, ora bem, mínimos, vamos começar por aqui, 290 barométricos, os mínimos aqui neste aeroporto, funciona de uma forma até, funciona bastante bem, ora 290, ora aí está, perfeito, a seguir, vamos calcular o, vamos só verificar se está sintonizado corretamente aqui o ILS, Índia Delta Novembro, 1097, está ali, Índia Delta Novembro, ele sintoniza automaticamente, portanto está perfeito, a gente até pode verificar aí, nave, para caso não aparece aqui como eu esperava, será que é aqui, não, nave, também não, eu não sei onde é que ele sintoniza, aqui há algumas coisas que não funcionam, onde é que ele sintoniza automaticamente, em que menu, mas enfim, de qualquer forma está ali bem identificado, em dia Delta Novembro, depois a gente verifica se realmente estamos ok, mas em princípio não há nenhum stress, muito bem, continuando, vamos aqui ao SimBrief agora, porque vamos ter que fazer no SimBrief, o cálculo do nosso, da nossa, da nossa, ora bem, My Flight Plan, da nossa Performance Landing, já que não tem aqui no avião, mas agora podemos ver aqui, Landing Performance, ora bem, está aqui, do nosso voo, ora, Populate Weather, mas eu quero o weather atual, será que ele está o atual, 3301 nós, está sim senhor, está o atual, Break Optimum, Flap Settings, pode ser Flaps 30, até porque estamos com 28 graus, temperatura, etc, e acho que a pista não é particularmente longa, na verdade nem diz aqui, quanto é que é, ele diz, 3354, deixa ver se isto é correto, vamos verificar aqui, ah não, afinal já está correto, 3354, muito bem, então assim, senão é só calcular, não é? Ora, Calculate, Auto Break 1, Flaps 30, começado a aproximação 139, muito bem, então vamos lá para isso tudo, ora, Prog, não é Prog, é Init Ref, na verdade, ora, 30, barra, quanto mesmo? 139, tá, e agora, temos que colocar, Auto Break 1, Perfeito, Perfeito, entretanto, vamos pôr já os Chitvels em On, eu sei que está em Auto, eu sei que está em Auto, mas eu quero pô-los aqui em On, não quero isto assim, mas, não quero esta, esta luz aqui em cima, como é que eu a retiro, nem sei, não faço ideia, vou deixar assim para já, bem, hum, será que aqui, Master Brighters, também não, bem, não interessa, ora, Sitvels on, tá, perfeito, perfeito, aqui está, isto que a gente queria, ter aqui o UD novamente, atenção, aqui é a velocidade, também, isto não é à vontade, já que não temos restrições de velocidade, nesta região, o avião continua a indicar, insufficient fuel, não entendo, mas pronto, é o que é, não sei se é bug, se é o que é, mas, provavelmente pode dizer, que não temos fuel para as nossas reservas, mas lá está, reservas temos 7.0, ele está a nos indicar, que temos 7.1, neste momento, ok, já estou a perceber, basicamente estamos já a usar as reservas, será que tem que olhar para o Simbrief, e tem que ver se, se está correto, o meu profile para este avião, pode estar incorreto, e daí, causar estes problemas, que estamos a ter aqui agora, é possível, eu não duvido, Simbrief, Horizon 5, 7, 8, 9, profile, ah, mas, depois eu tenho que dar os seus olhos aqui mais, com atenção, mas temos combustível para aterrar, agora, se calhar, irmos para o nosso, ora, unable to maintain, o quê? V-nav, the instant speed, the instant speed brakes as required, sim senhora, vamos fazer isso, até porque estamos muito rápidos, sem dúvidas, vamos olhar aqui o speed brake, então, já estamos a usar neste momento, a mensagem do mission fishing fuel, enfim, é para irmos para o nosso, para o nosso alternativo, diria eu, que temos esta mensagem, não é? mas talvez agora, começamos aqui a gastar menos combustível, ele recupere um bocadinho de terreno, um bocadinho menos brilho aqui, são aqui a velocidade, que agora também já estava com velocidade mal, entretanto, falei-vos a de mal, temos o último metade, há 37 minutos atrás, com vento, sem vento praticamente, 33-1 nós, nuvens abertas, a 2.400 pés, 28 graus de temperatura, 25 de ponto-orvalho, um tempo bastante úmido aqui, que é na H1012, que até já vamos pôr aqui, em stand-by, para a H1012, e para já estamos muito bem, só um bocadinho rápidos, mas fora isso, está tudo em ordem, ainda não vemos grande coisa aqui, eu estava à espera já de ver aqui, se calhar aqui, aqui de lado também já não vejo nada, mas estava à espera de ver, Darwin aqui à nossa frente, mas talvez com as nuvens, não conseguimos ver nada, ah não, então não conseguimos, olha ali a pista, mal, mas conseguimos, realmente a visibilidade não é grande coisa, talvez das nuvens, imagino eu, que a pista está aqui, à nossa frente, está basicamente à nossa frente, e realmente, a gente já confere, mas ainda não confere, ainda não vejo nada, mas eu não sei se vocês veem em alguma coisa, mas pronto, é isso. Há tráfego aqui no aeroporto, somos um no cavião, há mais outros para aterrar, também vêm de Hong Kong, estão a fazer a mesma tour, mas ainda vão demorar, um bocadinho, portanto, estão bastante atrás de mim, temos altitude, podemos ver que é uma zona extremamente plana, porque os mínimos aqui de altitude, por exemplo, nesta região é 1700, temos 3000 pés aqui, na região onde vamos entrar agora, a 10 milhas do aeroporto, aliás, estamos conseguindo ver aqui o círculo, portanto, nesta região aqui, aqui é difícil de explicar, mas pronto, nesta região aqui, ainda, ou seja, aqui, nesta parte do voo, 3000 de mínimos, ou seja, podemos descer até 3000 pés, sem ter qualquer referência visual, e sabíamos que estamos seguros, aqui nesta região, aqui, nesta pontinha, até o ponto da acta, e mais ou menos, aqui é 1700, e depois aqui, nesta parte, novamente, passamos para os 3000, é assim mesmo, oh, e falar em 3000, vamos ter atenção aqui, temos a restrição do 130, mas vamos continuar a descer, por isso, até vou pôr aqui já menos, mas temos a restrição do 130, aqui no ponto Epdam, mínima, e vamos cumprir naturalmente, aliás, passamos agora ao ponto Epdam, vamos agora em direção ao ponto Wok, já não temos nenhuma restrição mínima, nesta região, portanto, tudo ok, podemos continuar, vamos só olhar aqui para o ILS, vamos já aqui a altitude ILS, que eu creio que são 3000, exatamente, 3000, portanto, vamos já pôr ali os 3000 do VLS, é pá, eu não sei porquê, que o raio do avião agora não continua a descer, vamos lá, vertical speed, e toca a dar o litro, ou aqui qualquer coisa que não sei o que é que se passou, mas o avião decidiu deixar de começar a descer, não sei se era de eu ter tido a posta restrição de velocidade, mas lá está, não tem mal, a gente também trata já disto manualmente, 250 indicados para já, aqui, e vamos continuar a descer, e um bocadinho rápido, e o avião começa a descer muito rápido aqui, e usar aqui o speed brake, para continuarmos a perder altitude aqui, podemos já ligar aqui as luzes, ui, era bem isto que eu queria, não bem, serve, não preciso desta luz aqui necessariamente, quero isto, ligar aqui as luzes de landing, logotipo, ora aí está, e vamos nós, já passar aqui por Darwin, continuar a nossa descida, em direção a esta cidade do norte da Austrália, vai lá, ui, não era bem isto que eu queria, ora bem, vamos começar também, vamos agora diminuir o ângulo de ataque, peço desculpa, porque temos que diminuir a velocidade para os tais 250, portanto eu vou fazer assim, vou também já pôr a pressão atmosférica local de 1.0, 1.2, porque tivemos aqui a a passagem do nível de transição, até vou diminuir um bocadinho mais, aqui o ângulo de descida, porque realmente, eu tenho que estar a 250, e portanto vou cumprir isso, vou tentar cumprir isso, só há um problema, é que em termos de altitude, estamos realmente muito altos, estamos a precisar aqui de fazer qualquer coisa sobre isso, e vamos fazer, nem que seja estender o nosso downwind, o avião não está a querer perder velocidade, tão rápido quanto eu queria, ah, não está, porque não sei, porque o speed break não estava a funcionar, agora já está, vamos embora, mas é, que já se faz tarde, estamos extremamente altos, vamos fazer o seguinte, vamos manter o heading atual, ele está a dizer, porque estou com o speed break ainda extended, eu sei, mas vamos continuar a descer, não se preocupem, é para estar mesmo, agora bem, heading atual, não é, para estender aqui um bocadinho a nossa, se calhar até conseguimos recuperar, vai ser um bocadinho, vai ser um bocadinho complicado, mas se calhar conseguimos, vamos lá, vamos continuar aqui a descer, vai ser difícil, e estamos muito altos, não estamos, mas vamos a ver, talvez a gente consiga, 1900 de diferença, estamos a descer bastante rápido, vamos começar a perder ainda mais velocidade agora, até podíamos estar a 230 aqui, ai meu Deus, que eu estou aqui a massacrar aqui, as velocidades todas que eu devia ter, vamos já usar aqui flaps 1, para usar a perder velocidade mais rápido, ou flaps 1, exatamente, vamos até já para os 200, continuar aqui a perder velocidade, tá, tudo bem, lose the landing, e the taxi, e cabin cruces for landing, e apertem os cintos, que isto foi mesmo rápido, esta descida, um bocado aparatosa, ou alguns problemas ali, com a altitude ali a meia, mas a gente já está a recuperar aí o terreno, não tem problema, agora bem, vamos já armar aqui o localizer, tá, já vai apanhar o localizer em breve, em termos de altitude, já só estamos mil pés acima do qual que devíamos estar, portanto nesse aspecto está tudo ok, até podemos diminuir aqui ligeiramente o ângulo de descida, mas estamos muito acima do glide, portanto temos de ter algum cuidado com isso, mas está bom, nós queremos estar a 3 mil pés ali no lapar, mais ou menos, é o que se está a cumprir, ora aí está, estamos no localizer, o avião já apanhou o localizer aqui, já temos o glide aqui a aparecer em baixo, como seria de prever, porque estamos a descer, estamos a descer, um bocadinho mais rápido do que a gente queria, vamos continuar a descer a velocidade, depois já a flap 5, e speed break, isto é tudo à grande aqui, vamos lá, em termos de altitude, acho que já estamos mais ou menos bem, temos o glide ali abaixo, mas nós queremos estar a 3 mil pés, ou acima no ponto lapar, a gente vai cumprir isso, naturalmente, temos é que recuperar aqui um bocadinho de terreno, porque, ainda estamos acima do glide, Mr. Prouds, climb on track 286, para 3 mil pés, ora é zero, muito fácil, portanto, track 286, ora já está até colocado, portanto, não tem nada a saber ali, ok, ah, mas agora temos que continuar aqui a descer, vamos lá, continua aí, bicho, mesmo aqui a altitude, para ele continuar a descer, não estamos ainda no glide, estamos muito altos, está ali a pista, e conseguimos perceber isso facilmente, vamos armar o modo approach, que é para ele apanhar o glide, assim que conseguir, e, aumentar aqui os flaps, e gear down, ora bem, qual é a minha velocidade final para hoje, 139, checked, 139, ele vai apanhar o glide dentro em breve, ainda não, está quase, ora está a glide, perfeito, 3 mil pés, altitude, missed approach, armar o speed brake, está, ok, agora sim, estamos bem, flaps 15, uh, cabe no limite aqui, mas lá, lá conseguimos recuperar, vamos lá, já para flaps full, e, voar em voo manual, que este avião, é um espetáculo de voar manual, eu adoro este, ui, boa, mas também não adoro, é mandar-lo para cima sem querer, está na mão, ia no limite, eu adoro, calme, que estando minha velocidad, corps, dos palitos, eu adoro, eu adoro dia, E aí o Jack e sem vento para já como podemos ver tudo tranquilo e eu não sei porque o simulador de tetam 1011 se calhar mudou agora a pessoa atmosférica vamos deixar assim pronto é o simulador de teta E aí o Jack tem vento agora como podem ver ali seis nós apareceu agora mesmo e está muito jeito é torna muito mais fácil esta parte do voo Jack e aí e aí e aí quase conseguimos sair aqui nesta mas vamos sair na nesta que é eco 2 mas vamos sair na Bravo 2 que é próxima e é aquela que nos dá mais jeito e aí agora está perfeito o número 1 como tínhamos visto bem vindos ao Darwin Down Under na Austrália e aí 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 o APU já está ligar já ligou até e agora ligeiramente à esquerda e é a primeira posição do lado esquerdo e aí 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 aqui e aí e aí e aí au Beacon desligado, podemos ligar aqui a luz do Dome, anti-ice desligado, seat belts off, tudo off aqui, ligar aqui o external power, off, luzes off naturalmente já deviam estar, e agora finalmente até podemos desligar a APU, porque já temos a questão de power ligada, perfeito, a feito, vamos agora, eu acho que aqui podemos abrir aqui as portas, eu não sei como é que isto funciona direito, mas já vamos experimentar, abre tudo que é porta aqui, vamos ver se isto funciona direito, se os nossos passageiros, e será que temos, ah não, só abre a porta, mas a manga não vem, ou seja, ah, quem quiser sair do avião, olha aí, olha, paramos mesmo no sítio perfeito, 789, olha ali, ótimo, pronto, meus caros, está feito, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um abraço a todos, até uma próxima.